Ora bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. O meu nome é Tuka Davis e hoje estou aqui com o Nightmare THX. Ui, há tanto tempo já não faço vídeos velhotes, como é que é, boas? Estamos aqui com o School01. Boas pessoal. Que é só School, caso não saiba. E estamos aqui também com o PsicoKiller. É bem, naquela latinha, aquilo sei lá. Psico pessoal, psico. Estamos aqui na versão 2.3 do Minecraft Bing, feito pelo Brian Lorgon111. Fica aí o canal dele. Youtube user Lorgon111. Não se esqueçam de passar por lá. Minecraft Bing is a survival scavenger. Blá, 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 blá. Eu passei aqui para navegar, vocês vão conseguir perceber. Basicamente temos estes cartões do Bing. Estão a ver os itens. Nós vamos para o mundo de survival. E vamos ter que apanhar isto e fazer uma linha. Na horizontal, na diagonal ou na vertical. Para ganhar o jogo, não é? Na diagonal também está? Na diagonal também está. Sou eu e o Psico, o NTM e o School. Espera, ao contrário. Não. Sou eu, o NTM e o School. Eu estou com o School. É, eu estou com o School. Fogo, pronto. Agora é por ti. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like pela derrota. Já assim, de repente. Pessoal, estamos prontos, vamos começar. Vamos nessa. Puxa aí o botão. Puxa o botão. Está aqui o botão. Ensuring card is cleared. Já temos cap 9. Não, vai limpar um card. Vai fazer um card 9. Alt. Alt. Spreading players. Alt. Alt. Alt standing still. Estou nas coordenadas. Menos 178 mil. O School. O School. O School. O School. O School. Vais... Eu vou para a madeira e para as ferramentas. Tu procure comida para já. Espera que nada. Ok. Este efeito é de... É de... É de... Acaba, acaba. É o... Enquanto se está a carregar. Enquanto se está a carregar. Não consigo andar. Olha isso. O game will start in another moment. Mas já está, já está. Já comecei. Mas pronto. Apenha já as coisas não normais. É. Ai ai. Tem um modo por acaso muito fixe. Procura aí comida para a gente School. Procura comida. Que a gente não vai precisar de comida. Muita comida. Vamos ter que limpar estes gajos assim. Muito rapidamente. Vamos ter que limpar estes gajos assim. Muito rapidamente. Ok ok. Estou aqui só a pegar uma madeira para fazer umas toles. Também. Olha estou... Vou ligar aqui um cornómetro. A ver em quanto tempo é que eliminamos estes gajos. Pá está aí no... Está aí... Tem o cornómetro no... No... Ah bem. Eu gosto de si. Eu gosto mais do meu. Claro. Não vai. O que é que... O que é que vais buscar? Procura comida. Procura comida. Ok. Eu vou fazer já aqui umas... Umas ferramentas básicas para a gente. Em pedra. E depois vamos começar o scavenge hunting. Ficamos na pé de um... De um deserto. Isso é o melhor sítio. Comos areia. Comos areia. Comos areia, não é? Ok. Ok. Um bocado está assim um bocado... Fatel em comida aqui. Não. Vamos baixar aqui um bocado as shettings. Uma porrida. E hoje joga Portugal, velho? Hoje joga Portugal. Ah... Hoje joga Portugal. Portugal... Pelo menos quando o meu vídeo sair. Portugal deve ter jogado para ir na segunda-feira. Olha... Faz aí... Apanha aí coisinhas que eu vou aqui à comida. O gano ontem jogou tótil. Já, jogou tótil. Já tem comidinha toda. Devia até ganhar a Alemanha. Quanto é que ficou? Ficou 2-2. Ficou 2-2. Ganhou o ganho. Eu ganho o ganho. O que? Tá bom. Olha qual é que foi... Qual é que já conseguimos um item. Olha, eles não têm um item, é? Mas não me preocupe. Sem pressão. Sempre são, é? É uma questão de estratégia. Não precisamos de memes. Memes precisam de comida. Eles vão assim... O que é isto? Eles vão assim... É para dar apetite ao mapa. Tem que dropar um mapa. É, dropar um mapa. Cá tá. Olha, pois... Este é ele apertado. Este é ele apertado. Vou voltar para o meu círculo. Mas tem que me direste. Mas tem que me direste. Eu não apanhei nada. Espera. Com quem é que já tem um... Pois tu que apanhaste esse sapo. Eu não apanhei só tem nenhuma. Eu também não tenho. Apanhaste uma maçapa aí. Não, é o sapling. Não. Tenho aqui comida já. Tenho aqui comida. Tenho aqui comida. Tenho aqui. Não sei onde é que tu estás. Melhor ser a primeira. Espera. Eu vou fazer umas... Umas tools para a gente. Olha, precisamos do tipo de... Olha, precisamos do tipo de... Olha... O importante é arranjar uma caverna. Que brindes maining. Perdemos muito tempo. É... Estão simples aqui. Vamos abrir de uma, não? Vamos a fazer. Não. Mas é que eu estou... Tendo aqui a matar... Para o posse. Não. Estás a matar para o posse. Estás a matar para o posse. Estás a matar para o posse. Ah tu isto. Estás a matar para o posse. Estás a ter feito melhor era ter ido-me para cada... Para cada sala. Não. Não. Não é sem fixe. 5 carcelares. Combi-me. Combi-me-nos. 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 Mas isso é a cena que temos de combinar agora a seguir. É o... É o... É o... Calhote. Encontrei o Paris. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Estás aqui? Olha. Uma pigareta. Olha. Já tenho uma pá. E... Uma espada. Estás... Combi-me-nos. 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 Olha. Agora vamos à procura de uma cave. De uma gruta. 274. Ah. Estás ao pertinho de ti. Vamos à procura de uma gruta. Vamos para aquele lado. 274. Vamos para o lado que tu quiseres. Este lado parece ter ali umas grutas. Mais longe do deserto. É melhor. Ah. Deixa-me levar aqui um bocado de... Espera aí. Já tenho aqui uma. Já tenho aqui uma. Já tenho aqui uma. Faz uma forma assim. Está aí uma... Uma cave aí em baixo. Estás aqui. É. Tenho aqui uma. Não sei se é grande ou não. Mas parece ser. Ou não. Se calhar não. Nope. Nope. Perdi-me. Mal da pena. Mal da pena. Vamos continuar a andar. Eu ainda não abri o mapa. Não sei o que é que há para... O que é que nós temos... Outros. Não sei o que é que nós temos para fazer o mapa sequer. Não importa se escrever tipo as coordenadas que é mais fácil. Temer. Estás atrás de mim. Olha para trás. Está montando. Olha. Está aqui uma... Maçã. Olha uma fornacinha. Não. Vou fazer. Isto é um sapling de quê? Espruço ou um sapling de quê? Que pareça ser um normal. Não. Porque o normal já tenho. Ah, a espruço. A espruço. Aquela já não está bloqueado por ele. A espruço. É espruço. Não, não, não. Não, não. A minha pareça um tipo... Olha, vaquinhas. Já. Quer dizer que nós já temos aquela cena. Já. Quanto tiveres vai aparecer tipo um C azul do outro lado. Não. A gente vai já apanhar aqui uma espruço... Lava. Não precisamos de lava não. O que é que nós fizemos? Eu apanho-se rápido Mas eu já tenho Só a normal eu já tenho Não é S por isso Apanhar um ovo para fazer um relógio É uma coisa, é má fácil Já temos mais um Agora estamos em mais comida Olha vamos Vamos apanhar primeiro uma Já tens madeira que chega? Ora já vamos apanhar aqui o sampling Procurar uma gruta Também estamos a dar Temos uma coisinha destas aqui também Será que está voltando atrás É por causa do Foda-se a sério Do render do mapa que acontece É o render dá um bocadinho de lag Olha para procurar Procurar uma gruta rapidamente Já me viste? Esperem que ainda tenho que faltar aí por causa do sapling E ainda deu Temos de faltar aí por causa do sapling Eu estou por aqui É um buraco puto Estás um buraco? Parece que este ele é portado para mim Jesus Agora está um bocado agreste isto Está a bater mal Sabes que agora estamos a dar mais render ao mapa E é mais complicado O mapa por acaso é uma cena que ele via alterar Não dropa um único sapling esta bocadinha Olha mais porquinhos aqui É porque isto anda para mais Mandando-nos poucos jodas Encontrei o chaos Encontraste o chaos Espera Ah já temos Já temos Faste tu ou fui eu? Faste tu ou fui eu? Não cá o tipper Por aqui só a fornancinha Mas eu não tenho sapling comigo Eu apanhei o couro Apenhares de couro Mas eu não preciso de couro Ah apanhei a couro E o puto está com bastante lego Se não é encontrar agora vamos para este lado Espera aí eu já consigo fazer um Já consegues fazer um Já consegues fazer um? O mapa não fiz Vou fazer Item frame Se vís cogumelos apanha cogumelos Já passou Já bem coitada da vaca Eu vou ver se encontrou uma caminhada Olha se encontrasse o NTM mato Olha já Não apareceu aí que já foi feito Apareceu agora Tens aqui comida se quiseres Mas nós já fizemos dois supostamente Ah já temos dois Tem de fazer a utilização Demorei a atualizar Em frente temos o biomarkle com os cogumelos Ixixixi Onde estás? Estou a ver aqui para este lado Para o lado direito Em frente Está procurando um chubor Temos aqui uma caverna Vamos a essa Eu vim para aquela zona onde tem muitas folhares Não tinhamos as que? Não tinhamos aquelas folhares Aquela zona mais plana Mas não temos mais não? Tem que ser um de cada Tem que ser um de cada Já tenho um de cada Qual é que fizeste? Flint Onde é que estás? Estou Estou aqui Estás-me a ver? Estou Anda para trás Estás para trás Para andar para trás Literalmente E Ando a ter ao rio que tem aí Estás-me a ver? Aqui do lado direito? Talvez Aqui eu tenho um de lado direito Já tenho madeira que chega acho Deve ser de esquerda Eu acho que há uma cave Precisamos alguma coisa dos Zombies? Hã? Aqui tem um Zombies se precisares Já te vi, já te vi, estou aqui Mais um Siga Está aqui um Bota para aqui que já aqui temos Não, mas os Zombies não precisamos de nada Ah Também está todo o break Olha, afinal Ai não Vamos aqui Vou apanhar aqui um bocado de cobalto Tem que fazer comida muito rapidamente Tá, siga Eu tenho que fazer ainda Ok Se não fosse a cena do Isso faz para tu Faz para Se não fosse a cena do lag Para fazer update toda a gente fica com update Basta só um fazer update Olha vê se é que eu trazei alguma cave desse lado Eu tenho aqui uma grande Tem uma grande Melhor andar em frente e virar direita Aparei que eu vou só pôr aqui Não dá Não dá Está aqui o meu cabo Para É agora? Tens polo Tens polo Tens polo Já não Tenho Tenho logs de madeira Hum Mas eu tenho aqui umas taxas Espera ai Era para pôr-me aqui a cozer isto Olha é creeper Precisamos Precisamos disso Ah aqui temos uma cave que vai para baixo Olha precisamos Ou não Ai 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 Precisamos dos dois Precisamos dos dois E uma dungeon E uma dungeon Oh dungeon Nem pega que é Precisamos disso Nós fizemos dois Dois já ou não? Olha já toma umas taxas Eu vou para um lado para baixo pelo lado Toma Uma pazinha Estão em esqueleto não é Quase a ver Metem a crafting Estou lag Estou a meter os nerbs Eu tenho a crafting table Calma 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 E spawnou aqui um zombi Vamos lá E olha o destaque O destaque O destaque não veio de nada Estou morrendo É tão fixe Posso? Posso o que? É morrer os zombis Olha já fechei aqui Já não está aqui Não está cá nada Mas é uma taxa Eu estou aqui a comer Eu tenho que buscar comida Eu tenho aqui a cozinhar Aqui em cima na fernalha Melhor Eu ia ir acima agora Eu vou ir acima agora Eu parti já está sendo aqui O Fernando cá de fora também estava a cozer Espera Olha flint Olha está aqui o spawner ainda para ti Está O spawner de porcos Porcos Não O tal de porcos Estás de fora com a metade zombie Eu parti o zombis Já parti E quase conseguimos ter aqui o outro E quase conseguimos ter aqui o outro Eu vou deixar a partir Parto? Parto? Deixa cá ver Nós temos item frame Já temos cilindro Queria ver se vai vir aqui uma dança Precisamos de iron Ah espera espera aí Olha que a gera Que a gera Que a gera uma coisa Estamos é de gold Ahn Não está aqui User se juntou o seu canal Oh! Deutschland amei Deutschland ou Poland Deutschland Deutschland Meiner cante O Finland Deutschland Não, não, não Eu quero Deutschland Eu não vou falar Oh! Das Polen Das Polen No Spolens No Spolens No Polen? No Polen Não 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 Polen Não Oh! Das Deutschland É das la cilindral É das la cilindral Não Você fala Deutschland? Não 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 Oh! Schweizer Galden Oh mano Gandin? O que é que é Gandin? Isto é brutal mano Olha Olha Fusbal Olha Não esqueces Não te esqueces de passar no canal do Youtube Barra TugaDivs Deixar um like Ah, isso é puro ver Ah, vou nem me chamar isto Agora tu, eu já vou fazer as tesouras para ir lá buscar aquela Pois é, é isso que vinha buscar aqui o... Já tenho, já tenho Vais buscar aquela coisa verde, não é? Pronto, eu vou fazer... Vou fazer aquela coisa... Com areia Já fiz a cena com areia Onde é que tem aquilo? Tem que ser no deserto, não é? E lá para trás Já estava aí, a gente já passou por umas Depois das por os woods Ok, eu vou a procura daquela outra coisa que nos está a faltar Está com um legado, abalhoto Ih, oh cripa, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Pelo lado positivo? Ah não O veterano fez a gunpowder, moço Ah, onde é que a gente... Para que onde é que a gente foi? Ou vai Vou cá em cima ver se mata um criver Eu acho que consigo chegar aí Ah, está aqui uma boca, eu preciso da tinta Eu acho que consigo chegar aí Olá Olha o Steve Olá, meu amigo Estilo Oi, Steve, o que é? Deutschland é bom, muito bom, muito bom Olá, mano Olá, mano Isso é... Deutschland, mano Deutschland Gana, Gana, Gana é melhor, sabe? Sim Gana 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 é melhor com a Deutschland Gana, Gana Gana é melhor com a Deutschland Fussball é muito bom, mano É isso tudo, tem só a dar razão 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 Ana, é assim... Oh school, estou completamente perdido Oh school, não tu querias ir para outro canal? Oh, pa... Oh school, não tu querias ir para outro canal? Oh, pa... Um canal! É um canal É um canal Deutschland canal, man Deutschland canal Youtube... Canal canal Youtube, tu que dives? Ronald é o melhor Ronald é o melhor Pessoal, temos aqui uma visita Enquanto estamos aqui para eles Temos aqui uma visita Uma visita Uma visita inesperada Lituânia, mano Lá, Abas! Tchê... 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 7-5-1. Estás aqui aonde? Ei cabrão, não dropou. A gente precisa daquela casa amarela, pá. Eles foram chatear o Kid agora. Para quem não sabe, este é pessoal tipo da Lituânia que está aqui entrando no nosso TeamSpeak. Ele vem para aí curtir. Milhões. Mas estes gajos, por acaso, não eram lituais? Estavam a falar alemão? 8-9-9-4. 8-9-9-4. Só nos faltam 2 itens agora. Só faltam 2 itens. Já estão a fazer tipo, olha só lhes falta o ouro e o açúcar. Olha pois é. Procurei açúcar e pulo caminho. Vamos fazer a primeira linha. Falta disso. User, join your channel. Nick Deutschland, Nick Deutschland. Nick, Nick, Nick. Nick e Nick are back. 9-9. Tu já disse que vai ser bom espectador de outros países. Mags do Deutschlandfussball? Be quiet. Go check my channel. Garen. De school 01, do Understove. E o parlimo foi do Nightmares. Estou para trás do tipo. Estou onde mataste o Gripper. Mas olha, o bacana é lituano Está à frente da nossa cara Ele estava a dizer, ele estava a dizer Está ali um escolete, porque somos nossos Está ali zombi e fogo Eu não vejo uma chucarquinha lá nenhuma Eu estou em casa Oi, chucarquinha? O gado se quer aí, eu não vejo? Eu acho que estou a ter uma miragem Eu acho que estou a ter uma miragem Oi, que trai? Não, 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 não Posso? Não, não, não Icy Gold Icy Gold Que senhora? Nós vamos apanhar ao toa, falta um pouco para eles também Como? Quanto tempo? Quanto tempo é o maluco? Qual é o que apanharaste? O sugar, já Vamos lá E agora? Gold, gold Ficam bem por aí Fiquei em qualquer sitio para o próprio gol Já estou a ir Eu também encontro o gold, não vale a pena Vou meter aqui a furnace Eu desistia Eu desistia honestamente Observe A culpa é do outro 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 Arro, meu amigo Alô 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 Você gosta de Minecraft, mano? Ah, já, eu fico de Minecraft Minecraft Você gosta de Minecraft? Sim, eu fico de Minecraft Onde você está? Você gosta de Minecraft, é Alexandre E o que é o server? Você gosta de jogo Onde você está? E onde você está? Mano Vardas Mano Vardas Sirmats Malona Mano Vardas Da Vinci Tua mãe que era Mal Varda O que é que estamos a perguntar? Vamos a ver qual era o nome dele Fais paclados Falei Falei Eu estava a ver se encontrava uma daquelas arrozinhas Já te vi Trás-te Trás-te Já te vi Estás ainda morto Para aquele lado Só se quiseres explorar mesmo por aqui e fazer branch mining Não, branch mining não compensa Ele está a passar pelos mobs sem morrer O que é que eles têm? Vá lá que eles têm assim todos random O que é que eles têm assim? A sério? A nós ainda não nos aparece ali o azul A nós ainda não aparece porque eu também não fiz o update Espera E eu já te perdi outra vez Estou atrás de ti Estou atrás de ti Estou atrás de mim? Estou atrás de mim? Estou atrás de mim? Tadinho Eu tenho que passar lá no fórum E ver se, falo uma ideia ao baixo a isto Quero é que nos falta bilhote Vamos apanhar madeira? Eu estou Ok, então mota aqui umas vacas Vamos perder isto Não tem nada, diga-lhes Nos falta ouro Eu, não vai encontrar ouro É, e encontrar é lixado É que o ouro deve ser ainda mais raro que o diamante Diamante Quem é que, a Despedir, é raro e encontrar diamante de abertura Nós precisávamos de um bocadinho para o boblestone Puto, sabe o que é que está por baixo de nós? O que? Uma rabina! A sério? Yeah Oh, que caceteu Tenho a raura todo Olha, se vises uma vaca, mata uma vaca A mão? Com os coletes ao lado? Vai ser problemático Puto, vamos fazer a fila que é? Claro, desculpem lá o diamante É isso mesmo Desculpem lá o lag, mas não há nem nada a fazer Para compensar ativarmos aí os lituanos Arroba e torrando, arroba Ah, vou dar um rollback daqueles... A mim também, fô Eu parto-me logo, pum, parece que estou a jogar no servidor brasileiro Minigames Oh, má! Olha, quem é que ia ter paciência estar aqui a pescar para ter um peixe, meu? Eu, agora faço isso, agora faço isso Olha, vou comer a melhor comida do mundo Ah tu, nós já não apanhámos o... Ah, rota um flash É mais Opa Oap, o такой Apenhaste a 별 Porque o Dave já deu blow Noch up com mapa duas vezes E eu ? É fikirãobons É mesmo Tipo com um Gandilect Um Enderman Puto, um Enderman E lá nós vamos vai matar A mim não, o cara matei eu, não dropou nada Palhaço Uiuiuiui, quem é numa mina acerca E vou vamos lá por a corre de uma mina Vai Então é só acabar aqui os biefs Vou morrer puto Só que ia acabar de cozer os bifes Vou morrer para um creeper à costa do legman, até aposto Claro, claro Estou falando sério, fogo? Isto é hardcore move Como é que eu vou matar um winderman com legman, tem mais que hardcore amigo? Posso que morro sozinho enquanto eu matarei um winderman com legman Só vem-me as aranhas a ver a aranha atrás Tem que estar pulando a porta Até que está a madeira Ah? O que é que a gente apanhou? Gunpowder Fas tu? Sim 3 creepers O Gunpowder fez-se e um ovo Eu não percebi, é porque é que a madeira desapareceu Espera Eu tenho aqui quase um stack de birch wood Sim, há a quantidade de madeira que um gajo tem que... É, é, você dá lá e as coordenadas Ah, cá Vim para a nossa madeira, vem-nos ajudar a encontrar ouro Já, pronto, é muito mais fixe Olha para outros para as coordenadas deles e matá-los Espera, o quê? Bota Tirar daqui estes pifes Nós somos para as costas a fazer isso, Gunpowder Será que estão muito longe de nós? Mas eles devem ir para o Youtube É, o meu é É que cheio de lag, cheio de lag, caralho Ah, na boa A malta não leva a malta A malta não leva a malta Olha, fixe leves, vai lá tudo Eu acho que agora vou fazer aqui uma compilação com as vozes aí das Litavanias e vou usar com eles um bocadinho Eu não sei, é para que é que os gajos fizeram para ir a falar alemão Cá nem, então Porque eles sabem que somos portugueses e que fomos encavados Ei, ô mano, ei, ô mano Até parece que eles não importaram Olha, encontrei uma coisa que nunca encontrei no meu mundo de soro A vanila O que é? Mais cílio Mais cílio Tu fostes para o que lado Olha, tu está a dar um rollback Desgraçado Eu já me perdi outra vez Onde é que é a caça da Lula? Oi, está aqui Lulas Pois está, já vou matar-me É um zumbi villager Eu não sei se acho que a gente precisa de só Lula Ai, eu estou, mas acho que é que podemos fazer, estamos a ser mesmo estúpidos O mini zumbi galinha Ora, tu, íamos Iamos para o deserto Ora, só precisamos do Way of Ender agora Puto, temos a galinha Vamos para o deserto, vamos para o deserto à procura de... Do templo Do templo E assim pode ser que tenha lá ouro? Pode ser que sim, ou pode ser que não haja nenhum templo, não Só, só, quer saber exatamente como é que eu estou? Tanto falta o Way of Ender Tô a um coração e meio E aí só falta o Way of Ender Pearl E aí só falta o Way of Ender Pearl E aí só falta o Way of Ender Pearl Tô a um coração e meio, ainda não tenho nada para comer E tenho zumbis e... Nenhum açúcar Não, não, mas o açúcar já está e a coisa também Ah, aqui é que não aparece Pronto, eu vou à procura de uma... Vou à procura de um buraco Agora eu vou para o deserto, procurar Ok Creeper He's updating the bingo map The bingo map too Ok, como é que a gente chega ali abaixo agora? Sem ver Ah, ok, não temos Colom Vamos acompanhar aí um bocado de Colom Ah, a focado e ainda bem Boa finalmente Ah, isso mesmo Piggy Uou Ah, quase Ah, quase 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 que morria Quase lá Aumenta depois vou pôr aqui uns cortezinhos E aí, eu gostava de saber para cá que eu me mandei aqui abaixo Que isto é tão pequeno Não vai para lado nenhum Onde é que andas, Psego? Oi, pronto O Psego já deve ter ido para casa, já deve ter desistido Eu já estou em casa Estou a arrumar a maus a seguir agora O que é que nos falta, velhote? Ah, f*** Falta-nos a semente à esquerda de Pumpkin Sério? O Enderman O Enderman Eu vou já matar aqui o Enderman O Enderman O Enderman Olha, também estou aqui numa gigante mesmo Vou para baixo, vou para baixo Eu vou apanhar a manada, vou só para cuidar Olha aqui uma rabina, meus amigos Não vais encontrar a manada ouro Já vi o ouro Já vi o ouro Já vi-te? Já vi-te nada Já vi-te nada Por acaso não Mentira é feio Mentira é feio Mentira é feio Eu nem encontro para o que nem a hora Oh, f*** Que bom Agora eu subi-te essa montanha e vi-o logo uma forma Ah, não Espera 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 Já só estamos a um item A um item deles É? Moso Sim, podem apanhar os items todos Desde que a gente faça a nossa fielder primeiro Pupo, tu sabes qual é que é o mais fácil de fazer? Pupo Era ter depois de estar a pesca Fazia Não, não, não Fazia um Um minecart com chest Yeah Faço uma coisa com Iron Box Morro Toika vai à pesca Eu agora ia bater nisso e ficar num lobo curto Toika vai à pesca Toika vai à pesca Toika E tenho a certeza onde? Sim, para nós tenho aqui Oi Vai tu à pesca não? Tá bem? É lá fácil Ah, o leg Vem dar a cabeça Vem encontrarmos ovo, vem termino Não é um bilhote Estou, deixei o vosso like aqui por esta vitória épica Tá feito? Ah Espera ai Espera ai, deixa acabar de cozer Quanto de outros é que és? Queres que lhes deem um? Queres que lhes deem um? Queres que lhes deem um? Eles vão fazer bluff Não, deixa Vamos pedir um like para o vídeo deles também É bluff Vem para casa Só por causa de... Quando é que és que ganha? És que ganha agora? Não, não percas tempo que eles ainda encontram as pumpkins É nem contra a pampina Oh man Oh man Oh 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 Ah Ah Foi o Orman, foi? Que atrás chegou Foi Mortal, somos o máximo Próximo é fazer a linha do peixe que é mais fácil Quem é que são os maiores? Quem é que são os maiores? Thanks for playing Dr. Brian Oh Oh Como é que se vai agora lá para o meio Estão lá no chat? Carregando coisa Curto, encontra um cavalo Ah Presta T? Ah o que? Presta T para o que? Presta T para abrir o chat Presta T para abrir o chat Depois clica no... No coisa que está sublinhado Tudo de spawn, é não é? People spawn Bem pessoal, foi o primeiro vídeo de Bingo com os amigos Estivemos aqui com o School com o Nightmare e com o Psycho Foi muito fixe, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like E não se esqueçam de contactar no Skype se quiserem vir jogar comigo também Ou com algum destes gajos completamente atrofiados da cabeça E claro que se vierem vou ter que ficar na equipa do Nightmare e do Psycho Porque pronto, não é? Aqui a dupla... É, eu logo te convido... Aqui a dupla School com o Tuga Dave está a se... Está a se... Está a se... Tipo, foi só... No LutarCore nós falamos No LutarCore... E um grande abraço para todos Ah Tuga, isto é um desafio isto Pessoal, vocês querem dizer alguma coisa aí? Não É, deixem a vossa aí pessoal aí no vídeo de Doutora Não Não é não, não é não Tirando isso pessoal, abraço e beijinhos E até à próxima Tchau Tchau